Fala João! Estamos juntos no canal Fala João Guilherme, muito obrigado a você que está comigo aqui, já passamos de 131 mil inscritos, sensacional, obrigado a todos que sempre deixam seu like, que comentam, que compartilham, que ativam o sininho da notificação e hoje neste vídeo eu estou muito bem acompanhado, olha quem está aqui, ela, a traiçoeira, a Libertadores da América, a maior competição do continente, a glória eterna, a busca pela maior conquista do nosso futebol, uma obsessão, conquistar a Libertadores e nós vamos ter nessa semana a última rodada da fase de grupos e a situação dos times brasileiros, já temos um eliminado e um classificado, outros times estão bem encaminhados, outros ainda dependem da última rodada, então vamos dar um panorama para você dos jogos desta última rodada, serão na terça, na quarta, tem também rodada da Sul-Americana e os brasileiros estarão em ação. Compartilhando a tela aqui no canal Fala João Guilherme com os jogos da Libertadores da América deste meio de semana, dá uma olhada aí, vale a pena você acompanhar. Fase de grupos, passou rápido, né? Já estamos na fase de grupos e a última rodada, aliás já estamos entrando no mês de julho, né? O ano já está indo para o segundo semestre. Atlético Paranaense e Alianza Lima, nesta terça, 19 horas, na Arena da Baixada. Libertar e Atlético Mineiro, jogo decisivo para o Galo, que ainda não tem a classificação garantida. Nesta terça, 19 horas, jogarão também lá em Assunção. River Plate de Strongest é um jogo que interessa diretamente ao Fluminense, que jogará no mesmo horário nesta terça-feira no Maracanã contra o Sporting Cristal. Na quarta-feira teremos o Internacional recebendo o Independiente Medellín e esse jogo aqui é muito decisivo, porque quem vencer estará classificado. No mesmo horário teremos Nacional e Metropolitanos, então Inter e Medellín vão disputar uma vaga diretamente na quarta-feira, 19 horas, no Beira-Rio. Corinthians e Liverpool. O Corinthians já está fora da Libertadores, mas ele vai precisar de um empate para ir para a Copa Sul-Americana. Se o Liverpool vencer, o Coringão roda até da Sula. Inacreditável, né? Teremos também Racing e o Blence, jogo do grupo do Flamengo. O Flamengo jogará na quarta-feira, 21 e 30 contra o Alcas e ainda tem possibilidade de ser o primeiro colocado do grupo. E o Palmeiras, hein? O Palmeiras que vem aí de duas derrotas no Campeonato Brasileiro, vai jogar contra o Bolívar no Allianz Parque e o Bolívar, jogo será na quinta-feira, o Bolívar joga por um empate para garantir a classificação em primeiro lugar. Vamos aproveitar e mostrar a classificação dos grupos para você ficar inteirado. Veja aqui, ó. Racing, 10 pontos, Flamengo, 8 pontos e o Blence, 5, Alcas, 4. Esse é o grupo A. O Flamengo joga no Maracanã com Alcas e o Racing recebe a Iublence. A diferença é que Racing e Flamengo estão praticamente classificados, né? O Flamengo tem um saldo de gols 2, aí o Blence menos 3, o Alcas menos 2. E o Blence ainda tem chance de classificação para Libertadores, mas é muito difícil, mas pode garantir a vaga na Copa Sul-Americana, que o Alcas ainda tem chance. Então Iublence e Alcas precisam ganhar os seus jogos. O Flamengo, com um empate, garante a segunda colocação do grupo. Porém, o Flamengo se vencer e o Racing não vencer a Iublence, olha a diferença aqui no saldo de gols 3 a 2. O Flamengo ainda tem possibilidade de ser o primeiro colocado do grupo, que convenhamos é uma vantagem, porque decidirá os jogos a partir das oitavas em casa. Ou seja, é um jogo muito importante, Flamengo e Alcas, inclusive que eu estarei transmitindo no Paramount Plus, ao lado do PVC, quarta-feira, nove e meia da noite, com um super pré-jogo a partir de sete horas. Portanto, essa é a situação do grupo A, o Flamengo praticamente classificado e ainda lutando para ser o primeiro, a tendência é que seja o segundo. Grupo B, vejam só, Independiente 10, Internacional 9, Nacional 8, Metropolitano 0. Metropolitano já está fora, o Nacional joga em casa contra o Metropolitano, Minos, que é o time já eliminado, provavelmente vencerá e aí coloca Internacional e Independiente numa decisão. Os dois precisam da vitória, será um jogaço no Beira-Rio. Se o Internacional vencer, está classificado. Se o Independiente vencer, está classificado. Um empate aqui, os dois vão depender do resultado de Nacional e Metropolitanos. Então, a última rodada do Grupo B promete ser tensa e emocionante. Grupo C, Bolívar, uma das principais surpresas da competição até o momento, 12 pontos, Palmeiras 12, Barcelona e Serro Portenho disputam a vaga na Copa Sul-Americana. O Palmeiras vai receber o Bolívar. E vejam só a diferença no saldo. Palmeiras, 6, Bolívar, 8. O Bolívar joga por um empate para ser o primeiro do grupo. O Palmeiras, se vencer, será o primeiro colocado do grupo. Vai ser um jogão no Allianz Parque. Grupo D. Olha aqui, hein? Chega a última rodada com todos os times com possibilidade de classificação. Fluminense é o que tem a melhor situação, 9 pontos. River Plate, 7. Sporting Cristal, 7. e The Strongest, 6. O panorama desse grupo é o seguinte, minha gente. Quem vencer na última rodada estará classificado. E o Fluminense, ele pode se dar ao luxo até de empatar para conseguir a classificação. O Fluminense tem um saldo 4. O River Plate tem um saldo menos 2. Então, mesmo que o River vença e o Fluminense empate, o Fluminense dificilmente perderá aí a primeira posição do grupo. Então, o Fluminense joga por um empate para garantir a classificação. Mas vai receber um Sporting Cristal que, se vencer, estará classificado. E o River Plate, a mesma coisa. Vai receber um The Strongest que, se vencer, estará classificado. Então, a última rodada do Grupo D promete ser emocionante. Grupo E. Argentinos Júnior, 11. Independiente, 9. Corinthians, 4. Liverpool, 4. Corinthians já está eliminado da Libertadores e joga com o Liverpool em Itaquera, precisando de um ponto. Um empate garante o timão na Copa Sul-Americana. Se perder o jogo na Neoquímica Arena, o Corinthians fica fora até da Sul-Americana. E aí, será uma vergonha suprema para o timão que está em péssima fase. Grupo G. Atlético Paranaense é o único brasileiro já classificado matematicamente. Atlético Mineiro, 9 pontos. Está quase lá. Um empate basta para o Atlético diante do Libertar. Só que o Libertar vai receber o galo e tem que tirar essa diferença de saldo aqui. O Atlético tem saldo 2 e o Libertar saldo menos 1. É isso. Então, o Libertar terá que vencer o Atlético por pelo menos 3 gols de diferença. Pelo menos. A situação do galo é boa, mas o jogo é difícil lá. O empatezinho basta para o galo. Libertar e Aliança Lima disputam a vaga na Copa Sul-Americana. Então, minha gente, essa é a situação dos brasileiros na Libertadores. Infelizmente, o Corinthians está fora, mas os outros todos têm possibilidade de passar. O Atlético já está garantido. O Flamengo está muito próximo. O Fluminense muito próximo. O Palmeiras já passou. Agora vai definir se vai ficar em primeiro ou em segundo. Mas o Palmeiras também já está classificado. A situação mais tensa aí é a do Internacional, que joga em casa e tem que vencer. O Atlético Mineiro joga fora de casa, mas o Atlético é um time que precisa de um ponto, de um empate. E se perder, pode perder até por um, dois gols de diferença, que não será eliminado da Libertadores na América. Vamos torcer para que todos os brasileiros passem e que o Coringão consiga, pelo menos, uma vaga na Copa Sul-Americana. Beleza? Divirta-se! Acompanhe a Libertadores no Paramount Plus nesse meio de semana. Estarei narrando o jogo do Flamengo contra o Alcas, quarta-feira, no Maracanã, nove e meia da noite. E pelo Sul-Americano, Botafogo, líder do Brasileirão, contra o Magalhães, quinta-feira também no Paramount Plus. E cuidado, hein? Futebol sul-americano, Libertadores, sul-americana, competições perigosas. Elas são traiçoeiras! Valeu, galera! Divirta-se nesse meio de semana, hein? Divirta-se no!